Música 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 Glória a Deus, você encontrou aí, diga amém A palavra de Deus diz assim Tenho vos dito essas coisas para que em mim tenhais paz No mundo tereis tribulações Mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo Mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo Irmão, antes de nós orarmos Eu queria que você Batesse no ombro de pelo menos umas 3, 4 pessoas Pé de você e fale assim, irmão tenha bom ânimo Fala aí, irmão tenha bom ânimo Irmão tenha bom ânimo Fala aí, fala para mais alguém Irmão tenha bom ânimo Aproveita e fala bem assim Esquece a tristeza Tenha bom ânimo Fala assim, esquece a tristeza Tenha bom ânimo Fala para mais alguém assim Tira essa cara Essa cara emburrada Tenha bom ânimo Tira essa cara emburrada Tenha bom ânimo Fala aí Glória a Deus Glória a Deus Vamos orar Feche seus olhos e coloque a mão no coração Vamos orar Pai De infinito amor Graça e misericórdia Nós consagramos esse momento a ti Esse é o momento da sua palavra E nós queremos receber A sua direção através da sua palavra Em nome de Jesus Eu oro pedindo que o Senhor use a minha vida E faça com que eu seja um canal Simplesmente um canal Um instrumento em tuas mãos A transmitir a sua palavra E que o seu nome seja glorificado Nós oramos como igreja No nome de Jesus Se você concorda, diga amém Amém Aproveita o embalo e diga Glória a Deus Glória a Deus Ânimo Ou desânimo Qual é a sua decisão? Ânimo Ou desânimo Qual a decisão Que você toma? Irmãos Viver uma vida Desanimado É algo terrível demais Uma pessoa desanimada É ruim Para ela mesma E para as pessoas Que estão à volta dela Existem pessoas Que elas vivem Durante tanto tempo Desanimada Que ela mesma Não suporta mais Viver com ela Do contrário Viver uma vida Cheia de ânimo Faz a diferença Uma pessoa Que vive cheia de ânimo Faz a diferença Para ela mesma E para as pessoas Que estão à volta dela Quantas vezes Você foi influenciado Por uma pessoa Cheia de ânimo Você estava desanimado E aí uma pessoa Chegou perto de você Animada Para cima Motivada Ela acabou Influenciando E mudando O estado De desânimo Que você estava Você já experimentou Isso alguma vez Porque uma pessoa Que decide viver Animada Ela faz a diferença Eu tenho aprendido Que andar animado Ou andar desanimado É uma questão De opção De escolha Eu escolho Andar Animado Ou desanimado Quando esse texto De João 16,33 Diz Tenho-vos dito Isso Para que Em mim Tenhas paz Você precisa Ter bom ânimo Quando diz Você precisa Ter É que há uma opção Minha De ter Ou de não ter Estar animado Ou estar desanimado É uma questão De decisão Quando Josué Inicia Sua trajetória Para conduzir O povo A terra prometida Logo no capítulo 1 Deus fala Para Josué Josué Você vai precisar De ter bom Josué Você vai precisar De ter Muito bom Porque ele iria Enfrentar Desafios No meio Da sua caminhada Ele iria Enfrentar Desafios E as pessoas Que estavam A volta dele Iriam ser Influenciadas Pelo seu Ânimo Ou pelo seu Desânimo Então Deus Falou Você vai precisar De ter bom Ânimo Josué As pessoas Que estão A sua volta Lá na sua Família Que estão A sua volta Lá onde você Trabalha Que estão A sua volta Aqui na igreja Elas estão Sendo Influenciadas Pelo seu Ânimo Ou pelo seu Desânimo Então eu preciso Decidir Que eu vou Caminhar Animado E não Desanimado Porque uma Pessoa Desanimada Ela é Direcionada Pelo medo Uma Pessoa Desanimada Ela é Conduzida Pelo medo Qualquer Coisa Trava Uma Pessoa Desanimada Ela tem Medo De tomar Decisões Ela tem Medo De dar Passos De ousadia Ela está Desanimada Com ela Com Deus Com as Pessoas E ela não Consegue Avançar Para nada Uma Pessoa Desanimada Ela desiste Dos seus Sonhos Desiste Dos seus Projetos Desiste De lutar Por coisas Importantes Da sua Vida Se você Olhar Uma pessoa Desanimada Você vai avaliar Como é que ela está No seu trabalho E ela não Pensa mais Em crescer Em avançar Em prosperar Ali Estou tão Desanimado Nesse lugar Você olha Uma pessoa Desanimada Na igreja Ela vem Na igreja Por vir Ela vai Nascer E aí Essa pessoa Travou Ela não está Lutando Pelo chamado De Deus Para a vida Dela Ela não está Lutando Pelo ministério Que Deus Confiou Na vida Dela Ela está Desanimada Uma pessoa Desanimada Você fala Assim Vamos orar Colocar o nome Do seu esposo Na árvore Para jejuar 21 dias Vamos colocar O nome Dos seus filhos Vamos clamar Buscar a Deus Pedir Ah Não quero mais saber De nada Ela está Desanimada Com o casamento Ela está Desanimada Com os filhos Ela está Desanimada Com tudo Olha que coisa Terrível é Quando uma pessoa Ela deixa O desânimo Bater nela Quando ela Não decide Que vai reagir Ao desânimo E buscar ânimo É ruim Para você mesmo Irmão Minha irmã Se você não reagir E decidir Que você vai Vencer esse desânimo Isso é ruim Para você mesmo Uma pessoa Que ela Deixou o desânimo Se instalar Ela vive Um complexo De inferioridade E o negativismo Fazendo parte Da sua trajetória Ela porque Está desanimada Ela Ela quer atrair A pena Das pessoas A sua volta Por causa Do seu desânimo E ela vive Com um complexo De inferioridade Eu não estou Tendo a ajuda Que eu Que eu precisava Eu não estou Tendo o auxílio Que eu gostaria Eu não estou Tendo a oportunidade Mas a grande Realidade É o desânimo Interior Que essa pessoa Está vivendo Ela não decide Reagir E vencer Ao desânimo Eu vou Superar Isso Pastor Você fica Desanimado Você já Ficou Desanimado Muitas Vezes O desânimo Tenta Bater Na minha Vida Não são Poucas São Muitas São Muitas Vezes Que o desânimo Tenta Bater Com relação As várias Áreas Da minha Vida Só Que eu Aprendi Isso Que eu Estou Ensinando Para você Eu preciso Decidir Que eu Vou ter Bom ânimo Eu preciso Decidir De que o Desânimo Não vai Tomar Conta Da minha Vida Porque Jesus Falou Olha Você Precisa Ter paz Em mim Uma pessoa Desanimada Ela vive Sem paz Ela vive Atribulada Ela vive Com o seu Coração E a sua Mente Cheia Então Eu quero Ter paz E aí Eu vou Reagir E quando Eu não sinto Vontade De fazer Nada Eu vou Reagir Eu vou Falar É agora Que eu Vou Fazer Quando eu Sinto Vontade De não Me envolver Com nada É agora Que eu Decido Que eu Vou me Envolver Com tudo E é isso É uma pessoa Que tomou A decisão De viver Animada De ter Bom ânimo Olha O que Que eu Preciso Fazer Para fugir Do desânimo Pastor Eu Não Quero Que Esse Negócio Venha Toda Vez Bater Na Minha Porta Bater Toda Vez Na Minha Casa O que Eu Preciso Fazer Uma Coisa Importante Que é Preciso Fazer Para vencer O Desânimo É Não Dar Brecha Para O Pecado Porque Uma Pessoa Fica Desanimada Quando Ela Dá Brecha Para O Pecado Entrar E O Diabo Que é Chamado Na Bíblia De O Acusador Ele Fica Acusando A pessoa Ele Fica Acusando A pessoa Na sua Consciência E Ela Fica Desanimada Pela Pressão Da Acusação Do Diabo Pelo Pecado Que a Pessoa Está Envolvida Eu Preciso Decidir Olha Eu Vou Consertar Todos Nós Pecamos Vacilamos Fala Para o Vizinho Irmão Você Vacila Mas É Maneiro Mas Sabe De Uma Coisa Aquele Que Vacila E É Maneiro É Aquele Que Vacila E Fala Vou Consertar Esse Vacilo Vacilei Mas O Desânimo Bate Irmão Nós Precisamos Tomar Decisões E Essa Decisão Ela Faz a Diferença Na Nossa Vida Olha Outra Coisa Que Nós Precisamos Decidir Eu Preciso Decidir Que Eu Não Vou Ficar Absorvendo Comunicações Negativas Porque Isso Me Desanima Uma Pessoa Que Ela Está Constantemente Desanimada Vai Ver O Que Ela Não Está Absorvendo De Comunicação Negativa O Quanto Que Ela Está Sendo Influenciada Por Comunicações Negativas Por Influência De Uma Série De Problemas E De Situações Que Não Era Para Você Estar Se Envolvendo Não Era Para Você Estar Ouvindo Só Estar Trazendo Peso Para Você Tem Gente Que Está Desanimada Porque Está Carregando Uma Carga Que Não É Sua Você Não Vai Conseguir Resolver Os Problemas Do Mundo Inteiro Não Vai Conseguir Resolver O Problema Que As Pessoas Levam Para Você Porque Isso É Pesado Demais Para Você E Você Fica Desanimado Eu Não Aguento Isso Não Aguento E Vive Desanimado Não Eu Não Vou Ficar Absorvendo Tem Coisas Que Eu Preciso Definir Qual É O Meu Limite Todos Nós Temos Um Limite Para Aguentar Algumas Pressões E Eu Preciso Decidir O Meu Limite É Até Aqui Mais Do Que Isso Vai Me Derrubar E Vai Me Desanimar E Eu Não Posso Eu Decidi Eu Decidi Que Eu Decidi Que Eu Vou Ter Bom Ânimo É Importante Irmão Que Você Dê Um Limite Para Algumas Comunicações Que Constantemente Vem Até Você E Você Pode Dizer Até Aqui Uma Outra Coisa Importante Uma Pessoa Que Não Consegue Vencer O Desânimo É Quando Ela Não Se Arrepende A Bíblia Conta A História De Pedro Que Ficou Completamente Desanimado Depois De Ele Ter Negado Jesus Porque Pedro Logo Que Negou Jesus Pedro Ele Não Se Arrependeu Ele Se Entristeceu Mas Arrependimento De Pedro Foi Acontecer Em João 21 Quando Jesus Tem aquela Conversa Pedro Tu me Amas Pedro Tu me Amas Mas Pedro Quando Negou Jesus Não Se Arrependeu De Imediato Ele Se Entristeceu Tem Gente Que Fica Triste Com O que Faz Mas Não Se Arrependeu Pastor Como Foi Que Pedro Não Se Arrependeu Se Pedro Tivesse Arrependido Imediato Ele Teria Corrido Naquele Momento Até Jesus Mesmo Correndo Risco De Ser Preso Porque Uma Das Coisas Que Fez Ele Se Esconder E Negar Não Eu Não Vou Sofrer Isso Daí Que Ele Está Sofrendo Então Mesmo Correndo Risco Senhor Eu Me Arrependo Eu Neguei O Senhor Mas Eu Quero Consertar Isso E Se Eu Tiver Que Ser Preso E Morto Junto Com Senhor Você Mas Uma Pessoa Que Só Se Entristece E Ela Não Se Arrepende Ela Vive Igual A Pedro Desanimada Quando Pedro Entrou Nesse Desânimo Ele Parou De Se Envolver Com As Coisas Do Reino De Deus E Voltou A Se Envolver Com A Pescaria Ele Completamente Desanimado Levou Outros Discípulos Com Ele Para Poder Pescar Peixe Coisa Que Ele Já Tinha Parado Há Muito Tempo Ele Parou De Se Envolver Com As Coisas Do Reino De Deus E Começou A Se Envolver Com As Coisas Dessa Terra Uma Pessoa Desanimada Ela Deixa De Se Envolver Com As Coisas Do Reino De Deus E Quer Se Envolver Com As Coisas Dessa Terra E O que Pedro Ele Acabou Fazendo Foi Levando Outras Pessoas A Estar Sendo Desanimadas Junto Com Ele É Muito Triste Quando Você Deixa O Desânimo Bater E Outras Pessoas Acabam Ficando Desanimadas Por Causa De Você Também Pessoas Que Estão A Sua Volta Que Você Influencia Que Deveria De Estar Gerando Na Vida Dela Ânimo Vontade De Buscar Deus Disposição De Lutar Pelos Sonhos Pelos Projetos Pela Obra De Deus Lutar Talha Quando Essas Pessoas Elas Acabam Desanimando Porque Você Desanimou Ó Tem Gente Que Está Aqui Que É Coluna Lá Dentro Da Sua Casa É Coluna Esteio Dentro Do Seu Lar E Se Você Desanima Muita Gente Atrás De Você Desanima Também E Um Dia A Responsabilidade Que Você Tem Lá Na Sua Casa Com Essas Pessoas Só Volto Deus Vai Cobrar De Você Então Não Posso Desanimar Fala Aí Para o Vizinho Da Direita Da Esquerda Irmão Reage E Tenha Bom Ânimo Uma Pessoa Ela Fica Desanimada Quando Ela Deixa O Orgulho Bater O Orgulho É Um Peso Para o Coração De Qualquer Pessoa O Orgulho É Um Peso Para o Seu Relacionamento Dentro De Casa O Orgulho É Um Peso Para o Seu Relacionamento Com Seus Irmãos É Um Peso E Atrapalha Você Lá No Seu Trabalho O Orgulho Impede Você De Se Reconciliar Uma Pessoa Orgulhosa Ela Fica Com Coração Pesado Mas Ela Não Se Reconcilia Ela Fica Uma Noite Inteira Acordada Sem Dormir Mas Não Pede Perdão Não Acerta As Coisas Vai Trabalhar No Dia Seguinte Com Cabeção Danada Uma Dor De Cabeça Ficou De Mas Ela Fica Mais Um Dia Sem Reconciliar Brigada Bota A mão Na sua Cabeça Fala Assim Ai 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 E ai Isso Desanima Você A pessoa Ela Fala Tô Desanimada De Buscar Deus Desanimada De Ir Para Igreja Tô Desanimada Mas Por que Que Ela Desanimou Porque O orgulho Pesou A vida Dela O orgulho Fez Com Que Ela Se Afastasse De Alguém Que Ela Amasse O Orgulho Fez Ela Se Distanciar De Alguém Que Faz Bem De Alguém Que Deve Ser Um Deve Trazer Leveza E Não Peso Eu preciso Decidir Não Não vou Deixar O orgulho Ele Ficar Tomando Conta Da Minha Vida Para Desanimar Eu Eu Vou Reconciliar E Acertar Logo O Que Eu Preciso Acertar O Que Que Eu Preciso Pastor Fazer Para Vencer Essas Coisas Vencer O Orgulho Vencer O Pecado Vencer Essa Coisa Que Bate Em Mim Eu Não Sei Da Onde Que Vem Esse Negócio Parece Que Eu Acordo Um Dia E O Negócio Vem Eu Não Sei Por Que Eu Levanto Desanimada Eu Levanto Eu Não Sei O que Acontece Parece Que É Uma Coisa Da Segunda Feira Quantos De vez Em Quando Não Entendem Por Que Mas Acordam Parece Que Acordou Desanimado Demais Quantos Já Passaram Isso Aqui E Fala Ai Ai Como É Que Eu Faço Para Vencer Isso Como É Que Eu Faço Eu Preciso Se Eu Quero Vencer Isso Eu Preciso Decidir Que Vou Ter No Meu Relacionamento Pessoas De Fé Ao Meu Lado Eu Vou Ter Pessoas Que Elas Aprenderam A Vencer O Desânimo E Elas Estão Constantemente Mantendo Se Animadas Eu Vou Estar Conectado A Essas Pessoas Porque Um Dia Que Você Acorda Mal Desanimado Ele Pode Ser Completamente Transformado Por Uma Pessoa Que Aparece No Seu Caminho Que É Uma Pessoa Que Decidiu Viver Animada Uma Conversa Uma Palavra Com Alguém Que Você Encontra Ela Muda O Seu Estado Naquele Dia Um Estado Que Era Já Como Se Fosse Determinado Seria Um Dia Péssimo E Você Encontra Com Uma Pessoa Animada Pela Manhã Toma Um Café Com A Pessoa E Muda Tudo Muda História Mas 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 Preciso Decidir Como É O Meu Relacionamento Com Pessoas Assim Porque Talvez Você Se Relaciona Mais Com Pessoas Que Puxa Você Para Baixo Do Que Com Pessoas Que Leva Você Para Cima Avalie Um Poco Como Que É As Pessoas Que Você Encontra No Seu Dia Você Precisa Se Programar Para Que As Pessoas Que Você Encontra Na Sua Vida Sejam Pessoas Que Elas Vão Gerar Influência De Produzir Para Você Ânimo Levar Você Para Cima E Não Para Baixo Porque É Tanta Luta Que A gente Enfrenta No Dia É Tanta Coisa Que A Gente Já Acorda Para Resolver A Gente Já Acorda Com Tanta Coisa Na Cabeça E Se Eu Encontrar Alguém Que Vai Me Puxar Mais Para Baixo Ainda Isso É Complicar Demais Fala Para O Vizinho Que Está Do Seu Lado Por favor Seja Um agente De Ânimo Para Minha vida Vou Dar Uma Dica Para Você Aqui Quando Eu acordo O que Eu Sinto Não Estou Legal Hoje Parece Que Eu Não Estou Bem Hoje E Aí Olha O que Eu Faço Eu Vou Até Minha Esposa E Eu Falo Para Ela Filha Me Dá Um Abraço Me Dá Um Abraço Eu Não Estou Muito Bem E Ela Me Dá Um Abraço E Ela Fala Vai Dar Tudo Certo Meu Filho Vai Dar Tudo Certo Como É Bom Você Ter Ao Seu Lado Uma Esposa Que Te Coloca Para Cima Como É Bom Você Ter Ao Seu Lado Um Esposo Que Te Coloca Para Cima Que A Esposa Vai Conversar Com Ele Fala Se Mais No Pai Brincadeira Mas Eu Vou Para As Meninas E Eu Falo Dá Um Abraço No Papai Isso Me Anima Procura Abraçar Mais As Pessoas Na Sua Casa Nos Momentos Em Que Você Se Sente Desanimado E Você Vai Ver A Diferença Que Isso Faz A Bíblia Conta História Em Atos Dos Apóstolos De Êutico Um Jovem Que Estava Na Igreja Sentado Na Janela E Caiu Morto Do Segundo Andar Diz Que Quando Ele Caiu Lá Embaixo Morto Paulo Foi Lá Embaixo E Deu Um Abraço No Êutico E O Abraço Do Paulo Fez O Êutico Ele Ressuscitar Uma Pessoa Desanimada Ela Quando Recebe Um Abraço De Uma Pessoa Que Ama De Uma Pessoa De Fé Isso Traz A Quero Te Dar Um Abraço E Você Dá Um Abraço Nessa Pessoa Você Vai Ver A Diferença Que Isso Vai Fazer A Diferença Que Isso Vai Gerar Pede Um Abraço Está Desanimado Vai Para Alguém Que Você Ame Fala Por Favor Vem Aqui Me Dá Um Abraço E Você Vai Ver Anota O que Eu Estou Falando Você Vai Ver A Diferença Que Isso Vai Fazer Para Você Outra Coisa Se Eu Quero Superar Esses Momentos De Desânimo Eu Preciso Decidir Começar O Meu Dia Com Deus Decida Começar O Seu Dia Com Deus Irmão Você Tem Tanto Desafio Para Enfrentar Na Semana Começa Com Deus Tranca Lá Dentro Do Seu Carro Antes Você Sair Faz Cinco Minutos De Oração Ajoelha No Seu Quarto Começa Com Deus Não Começa Vendo Reportagem Do Que Está Acontecendo De Desastre De Desgraça No Brasil E No Mundo Começa Com Deus Não Começa Vendo Um Monte De Coisa De Desgraça Que Aparece Nas Redes Sociais Começa Com Deus Experimenta Começar O Seu Dia Com Deus Bota O Seu Joelho No Chão Lá E Começa Com Deus Eu Entrego Esse Dia Nas Suas Mãos Tudo Que Eu Tenho Para Resolver As Pessoas Que Eu Encontrar Coloca Pessoas De Fé Pessoas Que Vão Me Colocar Para Cima No Meu Caminho Hoje Me Me Sabedoria Para Resolver Os Problemas Que Vão Aparecer Começa Seu Dia Com Deus Irmão Começa Com Deus É Na Presença De Deus Que Nós Somos Renovados Restaurados Animados É Na Presença De Deus A Bíblia Diz Que Aqueles Que Confiam No Senhor São Como Os Montes De Sião Que Não Se Abalam Mas Permanecem Para Sempre A Minha Confiança Está No Senhor Quando Eu Começo O Dia Ajoelhar Diante Dele Pedindo A Graça E O Favor Dele Isso Vai Manter Você Mais Animado Se Eu Quero Ficar Mais Animado Eu Preciso Estar Envolvido Com As Coisas De Deus Com A Obra De Deus Para Que Pedro Tivesse Animado Jesus Falou Pedro Você Me Ama Eu Amo Senhor Então Você Vai Precisar De cuidar Das Minhas Ovelhas Isso Vai Fazer Você Se Manter Animado A A Pessoa Mais Fácil Do Diabo Lançar Desânimo Nela E Retirar Essa Pessoa Da Presença De Deus É A Pessoa Que Não Está Envolvida Com Nada Se Envolva Com A Obra De Deus Tem Tanta Coisa Para Você Se Envolver Na Obra De Deus Essa Igreja Tem Tanta Coisa Para Você Se Envolver Tem Trabalho Com Células Tem Trabalho Tem Dança Tem Tanta Coisa Para Você Se Envolver Você Só Não Se Envolve Se Você Não Quiser Então Preciso Me Envolver Porque Quando Você Está Envolvido Com As Coisas De Deus Isso Te Ajuda A Vencer Os Momentos De Desânimo Se Você Não Está Envolvido Quando Você Está Desanimado Aí Você Não Tem Compromisso E Responsabilidade Com Nada Aí Você Fala Não Vou Hoje Não Ah Estou Tão Desanimado Mas Quando Você Tem Compromisso Aí Você Fala Eu Tenho Que Ir Porque Eu Tenho Compromisso Aí Você Estava Desanimado Mas Veio Por Causa Do Compromisso E Quando Você Veio Deus Pega Você De Jeito Sacode Você Vira Você Do Lado Avesso Renova Suas Forças Derrama Unção Na Sua Vida Derrama Poder É Assim Irmão Eu Preciso Me Envolver Você Participa De Uma Sela Conversa Lá Com Seu Líder Como É Que Eu Faço Para Me Envolver Vai Aqui Pergunta Qualquer Pastor E Líder Eu Quero Me Envolver Trabalhar Em Alguma Coisa Como É Que Você Estava Envolvido E O Desânimo Começou A Bater Você Estava Envolvida E O Desânimo Começou A Bater A Coisa Mais Errada Que Você Pode Fazer É Você Entregar E Se Afastar A Coisa Mais Errada É Você Deixar De Se Envolver Porque Escute Só Uma Coisa Que Eu Vou Falar Para Você Por Experiência De Quase 20 Anos De Ministério Pastoral A Pessoa Quando Ela Está Envolvida E Ela Sai Porque Desanimou E Ela Afasta Ela Depois É Uma Luta Para Ela Voltar Ao Mesmo Pique Que Ela Estava É Uma Luta É Uma Luta Então É Mais Fácil Você Superar O Momento Desânimo Dentro Do Que Você Sair E Depois Tentar Voltar E Não Conseguir Tenta Superar E Vencer A Fase Difícil Desânimo Dentro Do Que Você Sair Precisa Estar Envolvido Precisa Estar Envolvida Participando Se Eu Quero Vencer O Desânimo Eu Preciso Acreditar Em Tudo Que A Palavra De Deus Diz A Respeito Da Minha Vida E O Que A Palavra De Deus Diz A Respeito Da Nossa Vida É De Que Em Cristo Jesus Nós Somos Mais Do Que Vencedores O Que A Palavra De Deus Diz A Respeito Da Nossa Vida É De Que Mal Nenhum Nos Atingirá E Nenhuma Praga Chegará Na Nossa Tenda Porque Deus Dará Ordem A Teus Anjos A Nosso Respeito Para 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 Nenhum Mal Nos At At O Que A Palavra De Deus Diz A Nosso Respeito É Que O Senhor É O Nosso Socorro Bem Presente Na Hora Da Tribulação O Que A Palavra De Deus Diz A Nosso Respeito É Que Ele Renova As Forças Dos Cansados E Ele Dá Vigor Aquele Que Confia Nele Eu Preciso Ficar Com Que A Palavra De Deus Diz Aleluia Aleluia Tem Promessa De Deus A Respeito Da Sua Vida Promessa De Deus A Respeito Da Sua Casa Promessa De Deus A Respeito Da Sua Família Se Apegue Nas Promessas De Deus Firme Se Nas Promessas De Deus E Não Deixe O Desânimo Roubar O Que Deus Tem De Precioso Para Você A Bíblia Diz Que Nem Olhos Viram E Nem Ouvidos Ouviram Aquilo Que Deus Tem Preparado Para Os Teus Filhos Eu Vou Me Apegar Nisso Eu Vou Me Firmar Nisso E Vou Superar E Vencer Qualquer Fase De Desânimo Que Esteja Tentando Bater Na Minha Vida Nesses Últimos Dias Irmãos Lá em Timóteo A Bíblia diz De que no final dos tempos O amor de muitos Iria esfriar Por causa do aumento Da iniquidade Esse amor de muitos Desfriar As pessoas Desanimarem As pessoas Que estavam Com o coração Aquecido E Apaixonado Elas Gelarem O coração E desanimar E por causa De que? Por causa Do aumento Da iniquidade Por causa Dos erros Que as pessoas Cometem Então você Fica olhando O que uma pessoa Errou ali O que a outra Errou ali E o que a outra Errou ali Aí você fala Estou tão desanimado Com esse negócio As coisas de Deus É a Bíblia Que fala isso No final dos tempos O amor de muitos Vai esfriar Por causa Do aumento Da iniquidade Como é que eu faço Para me proteger Disso, pastor? Eu não vou olhar A iniquidade Das pessoas Eu vou olhar Para Deus Porque Ele É A minha força A minha fortaleza Ele É o meu auxílio Não deixa O seu amor Esfriar Não deixa O desânimo Se instalar Em você Por causa De decepção Com pessoas Não deixa O desânimo Se instalar Em você Por causa De uma injustiça Que você sofreu No seu trabalho O desânimo Se instalar Em você Por causa De algo Que você está Sofrendo Dentro da sua Própria casa Não deixa Lute Decida Quando Jesus Falou Precisam Decidir Ter bom ânimo Tenham bom ânimo Decida isso Eu decido Ter bom ânimo Irmão Eu não sei você Mas eu decido As lutas Tribulações Dificuldades Elas podem Tentar me desanimar Mas existe algo Maior e mais forte Aqui dentro de mim Que está dizendo Não desanime Por nada Não desanime Por nada Eu quero orar Com você Eu quero pedir Para você Se colocar de pé Eu quero que você Fique atento Tudo o que o diabo Quer Olha só Irmão Querido Que está aqui Irmã Querida Tudo o que o diabo Quer É que você Desanime Aqui dentro Passou É uma verdade É isso que Parece que está Acontecendo Comigo Você Pode decidir Que vai superar E vencer Isso Você pode Decidir Que não quer Esse desânimo Dentro de você Eu não quero Eu não quero Eu vou reagir Você pode decidir Irmão Porque os Os seus sonhos Estão em jogo Sua família Está em jogo Sua vida Com Deus Está em jogo O chamado De Deus Para sua vida Está em jogo Os seus Maiores sonhos Estão em jogo Eu preciso decidir Eu não vou Desanimar Eu não vou Desanimar Passou Eu quero Fazer essa oração Essa é uma Decisão minha E eu quero Falar isso No altar De Deus De que eu Não vou Desanimar Vem aqui Na frente Venha Vem aqui Na frente Vem aqui Falar para o Senhor Senhor Me fortalece E me capacita Porque eu Não vou Desanimar Venha Obrigado.